E sumo digital Uma das maiores modalidades de luta livre de todos os tempos Não tem nada a ver com luta livre A parada é a seguinte Esse é um jogo aleatório Completamente aleatório Que tava na minha Steam Porém, é um jogo que nem abria No meu PC antigo E eu queria testar porque esse jogo eu achei bonitinho Tem a estética de Rayman Mas não tem nada a ver com Rayman E é um joguinho com uma mecânica muito foda Eu acho que é um joguinho de Xbox E eu finalmente vou poder testar esse jogo Fofinho Beija-flor completamente maluco da cabeça Pirado, doido Eu acabei pulando a cutscene sem querer Ô, louco! Caralho! Vamos comer as bolhas Ó Ó, eu sou uma cobra muito foda Ganha velocidade Slytherin Eu não sei o que é Slytherin Mas eu sei que é o nome de um joguinho muito foda de navegador Nossa senhora, eu tinha esquecido completamente da existência desse jogo Eu tenho certeza que você também Levante a cabeça Ó Ó Mechanics Que isso, cara Acendeu um bagulho aqui, mano Não tô louco, não Que bonitinho Que bonitinho Achei o templo do diabo aqui A gente precisa achar a chave preda Mas eu acho que ela tá logo ali Deixa eu tirar a prova Vamos Mais rápido É isso Acabou o jogo Era só você ter feito isso aqui Que você via ela Seu burro Vamos jogar lá dentro Foda-se Eita Ó Ah, faltou um Como assim? Vamos para o próximo jojo Jojo não Para o próximo Próxima fase Nossa, mano Que cobrinha fumada Tá maluco Nós temos que ter certeza Que o portão está Libas Tô não Nossa, tem que pegar Essas paradinhas aqui, né Meus amigos Vamos pegar então, né Oh 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 É a tática dos deuses Aqui, mano Cê é louco Acho que acabou aqui O que dá para fazer Bonitinho Ok Nossa, eu vou ter que me Ok Nossa, ser uma cobra É uma tarefa muito difícil, mano Meu Deus do céu Eu sou Um Ser horripilante Nesse jogo Ok, acho que a ideia É que eu faça Esse Esse bagulho aqui De ficar girando Nas coisas Tipo, aqui É uma boa Só que eu estou tentando Fazer na porra do nada Isso aqui é muito difícil, mano What the fuck Mano, só entra no bagulho, velho Só entra no bagulho, velho Meu Deus do céu, mano Aê, porra Mano, se eu inventasse De nascer uma cobra Eu acho que eu já estava morto Há muito tempo, velho Vamos, porra Anda, anda Ó, tem mais um para cá Legal Ah, agora é os três Que está faltando Ah, que beleza Só trabalho, né O burro O burrão Nossa, mano Se esse jogo for para criança Porque eu imagino Que seja para criança, né Moleque, a criança Saca o controle Na TV Jogando isso aqui, mano A criança chuta o videogame, mano Cristo amado Ou eu que sou Não é possível Que eu seja tão incapacitado De jogar esse bagulho, mano Tá, eu estou pegando o jeito Será que eu consigo subir aqui? Ó, eu estou morrendo, mano Eu estou mal Ó, tem coisa para lá Eu vou pegar LT? Calma aí Tem um jeito mais fácil De fazer isso? Não, não tem O LT não funciona Eu pelo menos Vamos descobrir Como faz funcionar Eu vou pegar ali Foda-se Ó, a aguinha Caralho Que aguinha bonita, porra Hum, aguinha Ó, achei um bagulho ali Eu vou buscar Vou buscar Vou buscar LT Subi LT Acertei LT O que o LT faz? O LT não faz nada Nada Estou segurando o LT aqui Não faz nada Ou faz e eu estou brisando Ó, tem um bagulho aqui em cima Eu quero Ai, subi Sobe 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 Peguei Nossa, tem que pegar É tipo o Red Ring do Sonic Nossa, mil desculpas Mas eu estou pouco me fodendo por aí Tá, tem uma para lá Tá, vou pegar aquela parada de uma vez Eu acho que eu não devia ter vindo aqui Eu acho que eu não devia ter vindo aqui Eu acho que eu não devia ter vindo aqui Eita Ah, nem foda-se Eu perdi todas as bolinhas, velho Ou eu não tinha visto aquela Ah, tá É que eu morri e não salvou Beleza Tá, eu vou ir buscar aquela pedrinha Foda-se Vou só pegar isso aqui primeiro Ok, foda-se as bolinhas Eu quero acabar a fase logo Não aguento mais Ah, eu quase fiz a mesma coisa Calma, não vai pelo caminho mais fácil Relaxa Você tem tempo Você não está com pressa Acabou 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 Vamos para lá Ih Nossa, que musiquinha gostosa Desse menu É o Beija-fur-tiktoker Nossa Esse jogo era mais divertido na minha cabeça Assim Não está chato Mas Porra Mano, eu estou segurando a LT E não está fazendo porra nenhuma Ai Ai Olha o amarelo aqui Estou aprendendo todas as táticas gamers Estou muito perto Ó Ó Caralho, mano Aí eu me enrolo aqui Vou me enrolando aqui Aí eu faço a mesma coisa Não, não faço não É só eu ir encostando É só eu ir encostando Isso aqui Isso aqui deve ser um checkpoint Agora que eu pude pensar Agora eu tenho que achar o verde Achei Tem uma moeda ali Tem uma bolha aqui Vários colecionáveis Vários collectibles Ó Tem um tobogã aqui Eu quero ir no tobogã Como vai no tobogã? Espera aqui Eu vou caçar a entrada do tobogã Ó Tem um bagulho ali secreto Mas eu não sei se eu vou perder tempo Indo pra lá não Não quero perder tempo Indo no tobogã Olha aqui em cima Nossa Eu estou indo de um jeito muito Não intencionado De se ir Mas eu estou aqui Só pegar aquele bagulho ali em cima Por favor Não cai Peguei Aí Põe no tobogã Uuuu Legal Tá Agora pega o verde Pega o verredinho Hihi Peguei 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 Nossa Que joguinho arrombado Mas é fofinho É fofinho A estética do jogo é fofinho Acredito que tenha acabado a fase Por favor Alô Tem que entrar aqui Tudo Ah é tudo Eita Assombrona Bom Eu acho que deu por aqui Eu acho que não vai ter nada demais Aqui nessa próxima fase Espero eu A não ser que tenha um boss Será que tem um boss Não É só uma fase mesmo Então é isso Esse é Snake Way Tá na Steam Eu acho que eu peguei de graça Esse jogo No Free Games on Steam Provavelmente Porque eu não sei Se eu teria interesse Em comprar um jogo desse Perdão É Snake Way Mas Foda-se você E é isso mano Eu só queria testar Eu achei oportuno Pra fazer Vídeo Mano Que cobrinha fumada Leque Leque Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho